Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede aqui pelo canal oficial do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, a Rede IPT no YouTube e também pela nossa fanpage Antônio Alberto Machado e demais redes sociais. Nesta edição, como sempre acontece, você sabe, nós vamos discutir um tema de interesse da cidadania, dos direitos fundamentais, portanto, um tema relacionado àquilo que nós chamamos o fundamento ético das democracias do Estado de Direito, que são os direitos humanos fundamentais. O tema é sempre relacionado a essa categoria de direitos tão essencial, tão importante para que possamos falar numa democracia real e substancial. Nesta edição, eu estou recebendo muito honrado o Anderson Nassif, que é líder e dirigente da Rede Anastácia de catadores e catadoras de material reciclável. É com o Anderson que nós vamos discutir as questões relativas aos direitos, as pautas e, sobretudo, a dignidade desta categoria de trabalhadores que, às vezes, são tão invisíveis e que precisam recuperar a visibilidade para que tenham, de fato, o status e a dignidade de trabalhadores que, de fato, são. Então, é com o Anderson que nós vamos debater os problemas, as dificuldades, as aspirações, os objetivos, os projetos dessa categoria dos catadores e catadoras de material reciclável. Anderson, muito obrigado, muito honrado com a sua presença aqui no Direito na Rede. Eu que agradeço, Machado, estar participando aqui contigo, para falar um pouquinho da nossa categoria, os avanços, desafios de uma categoria tão nobre que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Muito bem. Anderson, o tema do nosso programa é visibilidade dos invisíveis. Por que a gente fala, não é? E o que é que acontece para que os catadores de material reciclável tenham, assim, essa, digamos, essa cidadania transparente, quase invisível, essa presença ausente no cenário social, na sociedade, etc? Por que nós falamos que eles são invisíveis e para que tenham dignidade é preciso superar essa invisibilidade? O que a gente designa quando fala, olha, essa é uma categoria invisível? Pois é, Machado, eu falo com muita propriedade porque eu iniciei na catação no antigo lixão da minha cidade, né? Eu sou morador de Orlândia, né? Bem próximo aqui de Ribeirão Preto e trabalhei por um período, né? No lixão da cidade e senti muito na pele essa questão da invisibilidade, né? Porque quando a gente está falando da categoria em si, a gente não pode deixar de falar que os catadores não são tão somente aqueles que estão hoje organizados em cooperativas e associações. A gente tem no Brasil hoje cerca de 3 mil lixões a céu aberto e que necessariamente nesses lixões tem lá parte dos nossos companheiros, assim como eu no passado, trabalhando para tirar o seu sustento de vida. Obviamente eu que já passei por isso, eu sei muito bem o que é trabalhar dentro de um lixão, sendo catador de materiais escláveis e ser sim um cidadão invisível. Até porque o lixão dá para entender que não circula pessoas, né? O lixão circula basicamente o lixo da sociedade. E é desse lixo da sociedade que existem lá pessoas que muitas vezes não são vistas aos olhos da sociedade, que estão lá trabalhando dignamente, tirando o sustento familiar. Então esse aspecto aí da invisibilidade vem um pouco disso e além disso também há de saber que os catadores na sua grande maioria, principalmente em grandes centros, são catadores que por vezes estão em situação de rua, que tem na catação também uma forma de sustento próprio e até familiar também, que podemos dizer assim. Então essa questão da invisibilidade, ela é latente na categoria, embora tenha havido alguns avanços, mas é uma categoria realmente, por vezes, invisível aos olhos da sociedade. Então se a gente fala de alguém, pessoa ou cidadão, que é invisível, nós estamos praticamente falando de alguém que não tem direitos. porque se ele não é nem visível, como é que se o sujeito não é nem visível, como é que vamos considerá-lo um sujeito de direito, a quem se pode atribuir direitos, a quem se pode atribuir dignidade e, portanto, a invisibilidade significa que o sujeito, do ponto de vista dos direitos, da cidadania, do ponto de vista político, é alguém que não existe ou se existe, não se vê e, portanto, alguém que não tem, alguém que seria, digamos assim, desse ponto de vista insignificante. Agora você mesmo disse, isso mudou um pouco, isso está mudando, isso está sendo, embora lentamente, como você disse, sendo superado. Esta categoria, Anderson, ela começou a se organizar, ela, eu vejo que você é líder da rede Anastácia, eu vejo também que há um movimento nacional de catadoras e catadoras de material reciclável. Você falou em associação de catadores e catadoras de material reciclável. Então, pode-se dizer que esta categoria está reagindo, Anderson, ela está se organizando e, portanto, pronta para reivindicar direitos no sentido de superar essa invisibilidade? Sim, Machado, eu, além de ser diretor da rede Anastácia de cooperativas, né, que atua na Alta Modiana e região central do estado de São Paulo, eu também sou militante do movimento nacional dos catadores, né, isso há 16 anos. O movimento tem mais de 20 anos, né, e eu posso te afirmar que no decorrer desse período de 20 anos, a gente teve vários avanços aí, principalmente em meados aí dos anos 2000, um pouco para frente, né, quando a categoria realmente se organizou no âmbito do movimento para discutir políticas públicas aí voltadas para a categoria. Nesse sentido, eu também tenho que relatar não só o aspecto da invisibilidade, mas o movimento em si, ele proporcionou uma certa visibilidade, obviamente, com políticas públicas feito na época, né, a gente trata como a época áurea do movimento nacional dos catadores, que ocorreu isso, mas a luta nossa ainda continua, né, Machado, porque através de informações do próprio movimento, a gente sabe que tem um milhão de catadores circulando o Brasil afora, correndo atrás dos materiais esclaves como forma de sustento familiar. E aí, aqueles que conseguiram se organizar, tudo bem, tem lá a sua estrutura, mas o movimento, ele não pensa tão somente naqueles que já conseguiram avançar. A gente está muito preocupado com aqueles catadores, como eu disse, que ainda estão em situação de lixão e aqueles catadores que trabalham nas ruas das cidades tentando sobreviver, literalmente, né. E aí, quando você fala de cidadania, direitos humanos, quando eu digo que uma parte dos catadores são pessoas em situação de rua, o catador em situação de rua, ele não tem, muitas vezes, direito nenhum, né, porque ele trabalha o dia todo puxando a sua carroça, não tem um local para dormir, muitas vezes, dorme na própria rua e muitas vezes é acordado com esguicho de água, né. Quer dizer, aí você entende a falta de dignidade que as pessoas tratam a categoria em si, né, porque o cara trabalha todo dia, acorda cedo, puxa carroça, puxa peso, e por consequência da vida, do destino de cada um, ele não tem lá o seu lar, digamos assim, e muitas vezes é tratado de maneira indigna, né. Então, a luta do movimento em si é para a categoria num todo, né, Machado. Temos aí enormes desafios pela frente, ainda mais nesse cenário atual, em que a categoria deixou de avançar nesse aspecto aí de cidadania, dignidade, né. Você falou que a partir de um determinado momento, as lutas, as pautas avançaram um pouco. Dá para fixar, assim, no tempo? Quando foi que isso ocorreu? Os governos petistas de Lula e Dilma tiveram algum papel nesse avanço? Foi importante que tivesse um governo petista para avançar? Eu acho que foi fundamental, né. Acho não, eu tenho certeza disso, né. Eu vivi todo esse momento, Machado, e posso te afirmar que não sei se haverá presidente na história do país que recebeu os catadores e a população em situação de rua no seu gabinete, na sede do governo, né. E isso aconteceu com o presidente Lula, né. E foi no mandato do presidente Lula que a categoria literalmente se tornou visível, né. Eu posso te afirmar aqui que políticas públicas importantíssimas, Machado, foram realizadas no governo Lula. Posso te afirmar aqui uma delas, que é a classificação brasileira de ocupações. Consta lá o catador de materiais esclaves. Avanço ainda mais com as políticas públicas de incentivo para a nossa categoria, Machado. Desde o BNDES, Petrobras, na época, Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, Fundação Banco do Brasil, então havia da parte do presidente Lula uma vontade muito grande de fazer com que essa categoria, literalmente cumprindo o seu papel na sociedade, se tornasse visível. Então, os avanços ocorreram nessa fase em que o PT estava no poder, juntamente com o presidente Lula e depois na transição com a presidente Dilma, foram os momentos aí em que a categoria conseguiu avançar. E isso não teve continuidade depois do governo petista? Foi, eu não gosto dessa palavra, foi descontinuado? Na verdade, o que a gente sente é a falta de sensibilidade humana, Machado, de alguns governantes. Porque, na verdade, ele está falando com uma categoria que tem um milhão de trabalhadores, que cumprem um papel extremamente importante na sociedade. A gente recupera milhões de embalagens que voltam para o ciclo produtivo e, com isso, gerando trabalho, renda e dignidade para milhões de pessoas nesse país. E aí eu acho que a falta de sensibilidade humana é o que mais pesou. Porque quem governa, não governa para o grupo A, B ou C, ou para aquele que voltou ou não em você. Governa para um país. E os catadores é parte desse país. E nesse momento aqui, os catadores possam afirmar que foram esquecidos. Muito bem. Anderson, o Lula tem uma tradição de todo final de ano ter lá um Natal com os catadores. Então, ele não só levou os catadores para o espaço institucional do Palácio do Planalto, da Presidência da República, abrindo as portas das outras instituições, como ele também sai lá do Palácio e vai encontrar os catadores na época do Natal, nas vésperas do Natal. Ele faz questão de ter um Natal com os catadores, é isso? Sim, eu participei de todos, inclusive, Machado. E posso te afirmar que não se tratava de um Natal de cercadinho. O presidente Lula dava muito trabalho para a sua segurança, porque o presidente Lula gosta de povo, gosta do calor humano. E é o calor humano verdadeiro. E eu, participando de tudo isso, como você bem disse, além de abrir as portas do Planalto, o presidente Lula fazia questão de, bem próximo ao Natal, reunir os catadores, a população em situação de rua, para conversar e dialogar e nos ouvir. Aquilo que era a pauta nossa era apresentado sempre, nesse Natal, com os catadores, a população em situação de rua. E isso foi feito não no sentido de politicagem. Politicagem muitas vezes se faz colocando motos com valores surreais para transitar em rodovias da cidade com custo altíssimo. E em decorrência disso é dinheiro público jogado fora. O presidente Lula não utilizava de dinheiro público para fazer isso, porque o povo ia ao encontro dele no Natal dos catadores. E muitas vezes a população em situação de rua, desprezada pela sociedade, era o único momento em que ela poderia falar que o Natal dela teve algum sentido. E esse sentido acontecia justamente com o presidente da República desse país chamado Brasil. Muito bem. Olha, nós temos aqui nessa foto, aqui atrás, esse menino com o Lula. Quem é essa pessoa aqui? Essa aí é uma dirigente também da rede Anastácia. Companheira Helena. Esse menino é seu filho. Ele tem uma história aí, que ele participou de todos os Natais, em todos ele tirou foto com o Lula, é isso? Sim, sim. Esse é o Davi, completou seis anos no último dezembro. E desde um aninho de idade, como eu acompanho os atos da categoria, o Davi sempre participou também do Natal dos catadores. E toda vez, na oportunidade de participar, ele tirou uma foto com o presidente Lula, no qual ele, com seis aninhos, tem o maior orgulho, e da mesma forma, eu como pai também. E eu estou vendo agora que ele foi, inclusive, nesse último Natal, porque estão de máscara. Ele foi nesse último, agora de 21? Justamente. E aí, coincidentemente, Machado, eu estava em agenda em São Paulo, até colaborando aí para o evento. E o evento foi justamente no aniversário dele. Do Davi? Do Davi, dia 22. E ele, no telefone, me pediu como presente de aniversário que a mãe dele conduzisse até onde eu estava, que ele queria, mais uma vez, tirar a foto com o presidente Lula e que isso seria o presente de aniversário dele. Muito bem. Vamos mudar de assunto que eu já estou querendo chorar. É emocionante, né? Se resgatar a esperança de uma criança. Anderson, eu vou chamar um vídeo aqui para a gente conhecer um pouco mais da vossa realidade e continuarmos conversando. Está pronto aí, Cavani? O presidente Lula esteve conosco em todos os Natais, enquanto ele foi presidente. Foi o presidente que trabalhou junto com os pobres, com os excluídos. Durante todo o governo do presidente Lula, os oito anos ele esteve nesse encontro de Natal com a população de rua. Como aliado das lutas dessa população tão sofrida. Alguém para cuidar da educação? Alguém para cuidar dos velhinhos? Alguém que trata as pessoas com respeito? Nas cooperativas, projeto pelo BNDES, projeto pela Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, na Funasa. É a nossa gratidão de apoio de tudo que ele fez pela gente. Uma luta muito grande, né? Quando ele foi presidente, nunca abandonou essa categoria. Então, para nós é um sonho que está sendo realizado vir nesse encontro aqui, dar um abraço no nosso presidente. Lula, você é o maior, nota mil. Um forrozinho para dar uma descontraída, soltar o esqueleto, né? E tirar um pouco a timidez. Lula é um da gente, porque o Lula sabe o que é passar fome. Tem uma mãe que foi trabalhadora assalariada, foi assalariado. Então, tudo que o Lula construiu e constrói como políticas públicas, que eles não entendem, é que tu fala daquilo que tu viveu. E só sabe da minha fome e eu que já passei. E agora eu vou te pedir para você falar qual é o teu sonho, que eu vou te falar o qual foi o meu já mulher adulta. Eu sou o eterno sonhador. E eu continuo ainda com muitos dos sonhos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Continuo acreditando que é possível construir o outro Brasil, que é possível colocar todas as crianças na escola, que é possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar todo dia, que é possível dar emprego para todo mundo, que é possível melhorar o salário mínimo, que é possível todas as pessoas ter direito de entrar na universidade. O meu sonho, Lula, eu sou ex-menina em situação de rua, sobrevivente da Chacina da Candelária, eu já morei por 10 anos na rua quando meus pais se separaram, eu tenho três filhos, hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo, que eu quero fazer uma faculdade de Engenharia Ambiental e Assistente Social. E o meu sonho, que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham, sabem que não é impossível. O meu sonho é ser ministra do meio ambiente dentro do teu governo. Companheiros catadores, levantem a cabeça, companheiros de situação de rua, levantem a cabeça, porque esse país vai voltar a sorrir. E quando for em dezembro do ano que vem, nós estaremos aqui. outra vez, fazendo uma reunião com vocês e assumindo o compromisso daquilo que a gente vai realizar junto com vocês. Um abraço, um beijo no coração, feliz Natal, feliz Ano Novo, e que Deus luta e esforça para enfrentar o ódio que tomou conta desse país. Um beijo, gente. O meu, 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 Lula, Lula, Lula. Muito bem, emocionante o vídeo. O Anderson, a companheira ali, disse que o sonho dela é ser ministra do meio ambiente no governo do Lula. Qual o sonho do Anderson? Bom, o meu sonho, Machado, eu acho que é o sonho de boa parcela da sociedade brasileira e é um pouco de encontro com aquilo que o Lula disse, né? A gente sonha em voltar a sorrir nesse país, né? Um país hoje carregado de ódio, de preconceito e não é esse país que eu quero para o Davi, né? Que está aí com seis aninhos, né? Então, eu quero um país de direitos e de compreensão, né? O que falta muito hoje na sociedade é compreender as agonias do outro, né? Mas eu tenho fé e tenho esperança que eu voltarei a sorrir e voltarei a ser feliz de novo, como já fui no passado. E gostaria muito que o meu filho Davi, sabendo de toda a história do pai dele, também fosse uma criança com direito à escola, direito à cidadania, direito de cidadão brasileiro que a gente é, Machado. Muito bem. Nesta edição do Direitos na Rede, eu estou recebendo o Anderson Nassif, que é líder e dirigente da rede Anastácia de Catadores e Catadoras de Material Reciclável. É com ele que nós estamos discutindo os direitos, a dignidade e vamos falar também agora das pautas desta categoria de trabalhadores. Anderson, esta categoria, como você disse, começou a se organizar, começou até a se institucionalizar no campo político, lutando por políticas públicas que de fato vieram no governo Lula, etc. O que você aponta hoje no campo da pauta, das reivindicações da categoria? O que você aponta como sendo a bandeira mais urgente, mais relevante, que você põe em destaque, que precisa conquistar? Eu coloco, Machado, a principal bandeira de luta nossa é o reconhecimento pelo serviço que a gente já vem prestando há várias décadas nesse país. Não é compreensível, Machado, estarmos aí em 2022 e encontrar trabalhadores como somos nós, trabalhando gratuitamente nas ruas da cidade, sem a sua devida remuneração. A principal bandeira passa pelo reconhecimento de verdadeiros prestadores de serviço público de limpeza urbana desse país. Sem isso se concretizar, eu acredito que a gente não descansará um minuto até que isso aconteça. Até porque é uma categoria que vem contribuindo para o país, gerando trabalho e renda, e mais do que isso, Machado, trabalhando com a inclusão social e trazendo literalmente a dignidade para aqueles que até então falta por consequência do olhar equivocado da sociedade e consequentemente também de alguns gestores públicos que não nos vejam como verdadeiros profissionais que atuamos aí nessa economia tão falada hoje em dia que é a tão chamada economia circular. Muito bem. Agora, Anderson, então, a luta, a bandeira principal é que o trabalho dos catadores e catadoras seja reconhecido como um trabalho de natureza pública e, portanto, de importância ambiental seja reconhecido como tal e, consequentemente, remunerado como tal. É isso que você está dizendo? Sim, perfeito. Veja bem, as cooperativas hoje, né, que podem firmar contratos aí com o poder público e cito aqui, Machado, que também no governo Lula talvez um dos principais feitos foi uma alteração na lei 8666 de licitação que prevê expressamente lá que pode ser feita a contratação de cooperativas de catadores formada por pessoas de baixa renda pode ser dispensada do processo licitatório quando se trata de contratação. Então, esse talvez foi o principal feito do governo Lula que possibilitou isso mas aquilo que deveria na minha humilde opinião ser uma regra acaba sendo uma exceção. Se você rodar Brasil afora são poucas as iniciativas de contratação das organizações de catadores para prestar o serviço público de coleta seletiva. Mas e no governo Lula vinha tendo essa contratação? Isso parou depois? Ou mesmo ali estava difícil? Mesmo no governo Lula estava difícil porque o titular de serviço público não é o governo federal e sim o prefeito. Então, o prefeito é o titular de serviço e ele é que deve realizar a contratação. Essa é uma iniciativa dele uma decisão dele. O importante ressaltar é que o presidente Lula criou o dispositivo legal agora passa pelo prefeito que é o titular de serviço público. executar o dispositivo legal que o governo federal criou. E esse trabalho que vocês querem que seja reconhecido como um trabalho de natureza pública e portanto passível de ser contratado pelo serviço público e ter esse reconhecimento tudo, ele implica a coleta do material reciclável, a seleção desse material e depois também a embalagem dele para ser vendido. Então, se eu entendi bem, além dessa fonte de renda que é vender o material já catado selecionado e embalado, vocês querem que também gere renda esse trabalho de catar, selecionar e embalar. É isso? São duas fontes? Na verdade, o trabalho do catador ele inicia na coleta. Na coleta, no olho a olho com a população, a gente costuma dizer que coleta seletiva sem um catador é lixo, porque é o catador que tem o primeiro diálogo, é ele que leva a educação ambiental para você, morador, para você, cidadão, separar adequadamente. E, na verdade, no âmbito da prestação de serviço, o Machado realmente tem o trabalho de coleta que passa também por essa educação ambiental, mas tem outros trabalhos embutidos nisso, que é o processo de seleção e triagem desse material e preparação para esse material ser comercializado e voltar como matéria-prima para o ciclo produtivo desse produto e, assim, se transformar em novos produtos. Então, o trabalho do catador é muito mais amplo do que aquilo que parte da sociedade imagina, que é verificar os catadores transitando pelas ruas, muitas vezes com o seu carrinho de mão, mas aquele é só o início do trabalho, né? Para fazer isso virar renda, literalmente, tem todo outros trabalhos a serem realizados, que passa pela triagem até chegar no ponto da comercialização, literalmente. Entendi. Desculpa perguntar de novo, Anderson, que eu queria deixar bem clara essa falta aí. O catador, ele cata, seleciona e prepara ou embala, sei lá, ele acondiciona para vender. Então, quando ele vende, ele tem uma renda. Agora, o que vocês querem é que o ato de catar, selecionar, embalar, seja também remunerado além da venda do material que ele faz lá na ponta. Porque esse é um trabalho de natureza pública. Sim, sim. Aí, Machado, eu entendi até o contexto aqui que você trouxe. Muitas vezes há um equívoco da parte até mesmo do gestor público quando se fala em contratação. Porque muitas vezes o gestor público imagina que o material reciclável, os catadores vão ficar ricos com esse material. E não é bem isso. O catador, ele coleta o material e eu posso afirmar que eu estou dentro de uma cooperativa há 16 anos. Posso te afirmar com toda certeza. Uma cooperativa hoje de catadores não se viabiliza tão somente coletando e comercializando esses materiais. Vou te dar um exemplo que hoje o mercado do papel que é um dos principais produtos, digamos assim, dos catadores, hoje o mercado está muito ruim. Tem catador comercializando papelão a 20 centavos. Você imagina como gerar renda catando milhares de toneladas de papelão e comercializando a 20 centavos. Por isso, a necessidade de compreender que o trabalho do catador é de coleta, triagem e comercialização. Mas, além disso, quando ele está nas ruas, ele está prestando um serviço público. E isso é muito evidente e muito fácil de compreender. Vamos inverter a situação e vamos imaginar uma empresa contratada pelo poder público ou pensando em ser contratada se ela faria o trabalho que o catador faz hoje de maneira gratuita. É óbvio que não e juridicamente imagino que nem possível seria. Porque toda empresa que presta um serviço obviamente ela tem que ser remunerada para tal e isso não acontece com a nossa categoria. Muito bem. Quer dizer que tem uma parte do trabalho que não é remunerado que é o catador faz sem receber nada. Depois, o que ele vender claro obviamente que ele recebe mas antes disso não tem nenhuma remuneração. E como é que está em que pé que está essa luta para que todas essas partes do trabalho sejam reconhecidas e remuneradas? O que está sendo feito? Na verdade é uma luta como eu te disse histórica de sensibilização do gestor público e eu acho que passa muito pela vontade política do gestor entender porque assim contra fatos não há argumentos se a gente apresenta o dispositivo legal de que é possível realizar a contratação e a organização de catadores seguindo todo o rito legal de contratação a gente não vê motivo de não ser contratado. Mas isso passa muito pelo aspecto político da coisa. Hoje em dia e ainda mais agora de maneira mais aguda quando eu digo que o país está passando por um momento extremamente delicado carregado de rancor de muito ódio muitas vezes a gente já se deparou com prefeitos Machado confidencio aqui para você que não era simpatizante do PT do Partido dos Trabalhadores e confundiam tudo isso numa possível contratação das cooperativas tudo aquilo que a gente tem de relação com o presidente Lula não pode ser confundido com o trabalho profissional dos catadores a questão dos catadores com o presidente Lula é uma questão de gratidão eterna o homem um cidadão que não é grato que não tem gratidão ele vai pagar o preço lá na frente nossa categoria eu posso te afirmar a gente prefere muitas vezes não ser contratado do que deixar a gratidão com o presidente Lula para trás se é para pagar esse preço a gente sabe literalmente que a gente vai pagar vai continuar lutando e colocando na cabeça do gestor público que ele é gestor de um município de uma cidade de um país ele não é gestor de uma ideologia política partidária então a nossa luta o gestor só dos eleitores dele só dos eleitores dele até porque quando o catador vai na rua ele coleta as embalagens do partido A, B ou C sem olhar sequer quem é o partido a gente está lá para realizar um serviço público de excelência e profissional mas é uma luta que eu posso te dizer que ela está muito ainda no início a gente sabe que tem toda uma caminhada Machado porque na prática mesmo é muito difícil lidar com um país que hoje está dilacerado e vem ameaçando até a própria o Estado Democrático de Direito se ameaça o Estado Democrático de Direito seria muito difícil a gente imaginar que respeitarão o trabalho dos catadores muito bem quer dizer que essa luta é mais política que jurídica porque o instrumental jurídico está aí mudaram a lei de licitação se o prefeito quiser ele contrata aquele serviço de catação de seleção de acondicionamento e paga se ele quiser mas é uma decisão política dele não dá para obrigar juridicamente não dá para obrigar porque a lei ela prevê a dispensa ela não obriga a contratação Machado por isso que eu falo que passa por um processo de sensibilização do gestor público porque necessariamente é vontade política digamos assim é ele que tem a caneta na mão e a gente não está pedindo nada fora da lei está pedindo simplesmente aquilo que é o dispositivo legal que foi criado sim e pedindo a remuneração por um trabalho efetivamente prestado e um trabalho essencial para o meio ambiente e essencial para tal que você mencionou aí economia circular sim por que que é importante para a economia circular o Anderson esse trabalho dos catadores é assim né economia circular hoje né é fazer com que o ciclo né ele continua literalmente circulando né a gente que coleta embalagem pós-consumo né ou seja a embalagem lá de refrigerante de alimento que você consome né a gente faz com que isso volte para o ciclo produtivo né e se torne novos produtos né o que era um descarte na verdade se incorpora de novo na produção sim sim que é a chamada também logística reversa né e aí a categoria machado ela talvez é o principal ator dessa economia circular né porque 90% das embalagens que chegam na indústria recicladora chega pela mão dos catadores né 90% 90% que isso até porque é fácil compreender esses 90% porque as embalagens pós-consumo elas estão na casa das pessoas né e quem realiza a coleta na casa das pessoas somos nós catadores então o machado vai até o supermercado e compra algo para consumir na sua residência é lá que está a embalagem que vai voltar para o ciclo produtivo e dar sentido a essa economia circular e quem realiza esse trabalho somos nós catadores ou na rua ou lá no lixão é isso? sim no lixão tem muitos catadores como eu disse no lixão eu que trabalhei lá a gente já fazia esse trabalho gratuito em pleno lixão porque a gente costuma dizer que a gente deveria ser indenizado os catadores que trabalham no lixão há 10 20 anos imagina o tanto da vida útil do aterro sanitário que o catador não conseguiu fazer com que o aterro que tinha uma vida útil de 10 anos passasse para 20 anos recuperando todas aquelas embalagens que estavam amontoadas no lixo então a gente já fazia esse trabalho e continua fazendo há muito tempo sem o devido reconhecimento ter a devida remuneração que legal agora Anderson desculpa a ignorância você falou um palavrão logística reversa explica isso para nós a logística reversa é um instrumento da política nacional de resíduos sólidos a política nacional de resíduos sólidos é de 2010 e traz como instrumento a logística reversa que nada mais é machado do que fazer com que as embalagens que são fabricadas distribuídas e depois descartadas e descartadas voltem para o ciclo produtivo revertam por isso o termo logística reversa é isso que vocês querem que seja reconhecido e remunerado aí tem uma outra questão importante aqui que eu não citei a gente está falando muito do âmbito público porque ele é o titular de serviço público e a gente entende que deve ser remunerado pelo serviço que a gente presta mas não vamos esquecer do papel das empresas né machado o catador também ele presta um trabalho extremamente relevante para os fabricantes de embalagens né e para tanto os catadores precisam também ser reconhecidos e remunerados por esse grupo também imaginamos um grupo empresarial fabricante de refrigerantes coloca milhões de embalagens no mercado que passa pela mão do catador e que depois vai para a natureza é só não vai para a natureza porque o catador recupera essas embalagens né mas é ele que fabricou e ele que distribuiu se o catador está fazendo o papel que caberia até ele mesmo criar isso ele também a gente entende que também o setor privado precisa valorizar o nosso trabalho e remunerar com certeza absoluta será que tem jeito de pensar isso juridicamente porque você está falando é muito consistente você falando assim fica muito claro é óbvio o produtor ele produz por exemplo milhares de embalagens plásticas ele produz vende ganha e não quer nem saber para onde vai aquilo e de repente vai para a natureza vai para para os mananciais de água etc e quem impede que isso aconteça no fundo no fundo lá no fim da linha é o catador e ele catador não é reconhecido por fazer esse serviço e muito menos remunerado é isso que acontece o que eu posso afirmar é que programas de logística reversa já existem no país de um tempo então as empresas porque isso também a lei exige no Brasil esse aspecto da logística reversa ele não é tão vago assim ele precisa avançar muito Machado mas as empresas perante o Ministério do Meio Ambiente elas têm uma meta a ser cumprida de recuperação de embalagens anualmente hoje hoje está em cerca de 22% e tem programas de logística reversa que realizam investimento nas organizações de catadores fazendo esse pleno reconhecimento mas não são todas as empresas que ainda realizam esse trabalho e esse aporte financeiro de investir no trabalho dos catadores entendi então além de sensibilizar prefeitos para dizer você vai fazer uma contratação pública para remunerar esse trabalho de catação seleção e condicionamento você tem que fazer um trabalho também para sensibilizar as empresas a remunerar esse serviço sim sim em duas frentes vai lutar então duas frentes a gente já luta como tem programas de logística reversa eu trabalho em um desses programas chamado Reciclar pelo Brasil através da Associação Nacional dos Catadores que é a ANCAT e hoje a gente trabalha em quase todos os estados do país realizando um acompanhamento técnico e realizando também investimentos estruturantes aí nessas organizações e esse aporte financeiro é feito por um grupo de empresas que está cumprindo nada mais nada menos com o seu papel de fazer a logística reversa funcionar no país e que é um papel que está previsto em lei está previsto em lei e ela deve cumprir muito bem então tem um certo instrumentalzinho jurídico aí onde se apegar para fazer essa luta tem tanto no plano privado quanto diante dos prefeitos das prefeituras na verdade quem já luta há quase um século né que somos nós catadores é mais uma luta a ser travada né virão outras né mas posso te dizer que nesse momento aqui as principais lutas passam por isso mesmo reconhecimento do setor privado né que são os fabricantes de embalagens e também a contratação por parte do poder público muito bem isso então é o que você está qualificando como a bandeira mais urgente principal do momento é esse o passo que tem que ser dado agora sim esse é o passo e aí eu acrescento só mais um Machado que se me permite é também o trabalho de encerramento dos lixões mas não é simplesmente encerrar o lixão e não levar em consideração aquelas pessoas que lá já estão há mais de 20 30 anos né a gente concorda com o encerramento dos lixões mas com a devida inclusão socioeconômica dos catadores que lá estão né então seria muito simples né você ter um lixão no seu município e aí de repente prever o encerramento ora mas prever o encerramento sem prever como ficarão aquelas pessoas que lá tiram o seu sustento né então é também uma bandeira importante de luta né a gente vem acompanhando encerramento de lixões Brasil afora e a gente não abre mão de encerrar o lixão mas com a devida inclusão socioeconômica dos companheiros que lá estão né entendi e tem alguma experiência para citar de exemplo aí de lixão que foi encerrado e que os catadores foram incluídos tem um encerramento que é simbólico né porque é o lixão da estrutural que fica em Brasília né e lá tinha milhares e milhares de catadores só não me engano mais de 20 mil catadores trabalhavam no lixão maior lixão da América Latina e que foi encerrado e hoje está num processo aí de inclusão socioeconômica dos catadores lá do DF inclusive tem uma rede importantíssima de catadores lá que é a rede Centicop que hoje conta com mais de mil catadores nesse empreendimento né então para exemplificar aqui eu acho que esse lixão da estrutural é bastante simbólico que é na capital do país né Machado e que com a luta dos catadores aí estão conseguindo fazer aquilo que é o correto né encerrar o lixão mas não esquecer das pessoas então o lixão da estrutural poderia funcionar assim como digamos um modelo um paradigma de como deve ser feito é eu acho que é um exemplo bacana né de como se encerra um lixão incluindo as pessoas que tiravam seu sustento lá no lixão sim eu acho que é muito simples né e tem que ser objetivo o lixão da estrutural é importante mas a regra tem que ser clara não há de se fechar o lixão sem antes pensar nas pessoas que lá sobrevivem do lixão né então se passar por esse ritual aí é aquilo que a gente concorda aí os avanços vão vindo de acordo com a realidade de cada município né muito bem ô Anderson que luta hein que luta que tem pela frente tem muita Machado tem muita eu estou nessa quase 20 anos né pretendo permanecer até quando eu tiver força né porque a luta é uma luta digna histórica né e que a gente hoje que está numa situação assim de organização melhor a gente não pode se dar o luxo e esquecer os outros companheiros que ainda estão numa situação muito ruim similar àquela que a gente já passou né Machado então é um compromisso de categoria de trabalho mesmo lutar sempre para ver os catadores avançando nesse processo muito bem fazer o Anderson uma perguntinha um pouco mais política assim os catadores no geral eles têm consciência de que um determinado governo é mais favorável as reivindicações deles apoiou mais o outro governo não politicamente na hora de fazer uma escolha na hora do voto você acha que eles têm essa percepção de que olha por aqui a nossa pauta avança por aqui ela fica fechada como que funciona isso eu nesse momento eu posso te afirmar que eu tenho plena convicção de que os catadores as lideranças conseguem fazer uma leitura política muito boa Machado até porque a fase de retrocesso no qual a categoria passou ficou evidente que não discutir política no ambiente de categoria de trabalho é uma falha gravíssima porque é pela política que acontecem as políticas públicas e uma categoria tão nobre mas tão invisível necessita sim discutir política e eu tenho certeza que as lideranças têm total compreensão de que lado da história elas devem estar nesse momento eu particularmente sei muito bem qual é o caminho que eu quero para o meu país e posso te afirmar que não é esse caminho de hoje e eu tenho certeza que outros companheiros assim pensam como eu também entendi e na base as pessoas também estão sentindo isso na pele olha piorou para a gente temos que voltar para o caminho que era melhor você acha que sente ou não é uma categoria tão assim explorada sofrida que às vezes não percebe esse contexto a base eu não sei se ela tem a compreensão do todo do macro político né machado mas como tem sofrido muito né você pensar que eu estava falando em venda de papelão a 20 centavos e um botijão de gás a 100 reais você imagina a dificuldade que é ou você compra o botijão de gás ou você paga energia elétrica ou você come né ou você dá comida para a sua família então obviamente que a base tem sentido e tem sentido muito né hoje o poder de compra dos catadores de base ele caiu drasticamente então obviamente que isso leva a pessoa também fazer uma uma reflexão política do cenário do país isso é claro e evidente né e vocês da liderança estimulam isso na verdade o papel da liderança nesse momento passa por isso também de trazer a discussão política do país que está refletindo diretamente na base né e quando a gente fala de reflexão na base a gente não quer ver o catador que já é muito sacrificado não tendo o pão de cada dia para levar para casa né machado então a gente não quer cozinhar no fogão de lenha a gente quer ter o dinheiro para comprar o gás apesar de que hoje está muito difícil está muito complicado não estamos mais comendo aquilo que a gente já comeu no passado e aí esse ato de comer bem não significa nada mais além do que é nobre para o cidadão que trabalha e quer realmente comer bem né se puder comer camarão vamos comer camarão se puder comer picanha pode comer camarão Anderson o pobre como até o presidente Lula disse né ele não só pode como ele deve né porque é ele que vai lá buscar o camarão para colocar na mesa vai lá catar o camarão é pois é então assim pode e deve sim quer dizer tem direito e precisa comer camarão com certeza é um alimento saudável porém precisa comer o camarão com qualidade para não ter problema estomacal né claro tem alguns que comem o camarão e sequer sabe lidar com isso e vai parar no hospital né tem 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 gente não se dá bem com o camarão e quem não se dá bem com o camarão vai ter problema com o Lula também não vai porque Lula é mais forte que o camarão é aí se tem problema com o camarão com o Lula eu acho que aí o chumbo é grosso né Machado só para fazer a comparação aqui Anderson você falou que vende agora o quilo do papelão a 20 centavos ele já chegou a ser vendido por quanto meados do ano passado ele chegou a 1,50 1,60 estava um pouco fora do comum mas nesse momento está bem ruim caramba bom Anderson nossa conversa aqui está muito boa mas você sabe que a hora passou eu nem vi eu queria devolver a palavra a você para você fazer as suas considerações finais espontâneas que você acha que é cabível algo que eu não tenha perguntado que é importante falar eu acho que o assunto assim a gente passaria muito mais tempo né Machado mas eu acho que não faltará oportunidade para isso eu agradeço o espaço cedido aqui para falar um pouquinho dessa categoria eu posso te afirmar que são poucos programas que fariam essa abertura e é bom para a sociedade também compreender o papel desse cidadão tão nobre que é o catador de material resclável muito bem eu queria dizer também Anderson que o nosso programa claro está sempre aberto para você e para as lideranças que você indicar e achar que devem vir aqui também discutir a situação ou eventuais catadores também que estão lá no dia a dia para contar para a gente como que é ser invisível e fique à vontade para pautar o programa eu aproveito aqui em nome da Rede Anastácia e posso te afirmar que em breve a gente realizará mais uma assembleia da Rede Anastácia e não faltará oportunidades aí Machado de falar contigo e mais uma vez discutir sobre o tema com outros companheiros com outras lideranças principalmente aqui da região da Alta Modiana região central e até mesmo do estado de São Paulo sabendo aqui que a gente tem um canal aberto aqui para discutir um tema tão relevante que é da nossa categoria mas que passa também pela questão econômica social e ambiental muito bem Anderson então para você se lembrar do nosso programa e se lembrar que tem que voltar aqui eu vou te passar um pequeno uma pequena lembrança nossa aí do Direitos na Rede muito obrigado Machado essa aqui provavelmente eu vou compartilhar com o Davi Davi vou falar para ele que estive aqui e ele vai gostar muito te agradeço tá muito bem nesta edição do Direitos na Rede eu recebi especialmente honrado o Anderson Nassif que é liderança é diretor é dirigente também da rede Anastácia de catadores e catadoras de material reciclável com quem nós estivemos discutindo os problemas as dificuldades as aspirações os direitos dos catadores de material reciclável foi com eles que nós com ele Anderson Nassif que nós discutimos essas questões relacionadas à categoria e eu quero dizer Anderson você que está aqui conosco que a sua a sua participação aqui a sua entrevista aqui foi também uma aula para mim porque a gente eu confesso a você que a partir dessa conversa nossa eu estou vendo melhor os invisíveis e as suas dificuldades os seus direitos achei para mim pessoalmente falando foi muito importante ter essa conversa porque você vê como é que a gente mesmo que é profissional do direito professor de direito passa às vezes por essa realidade não é sem vê-la mas sem sentir o que essa realidade dos catadores e catadoras de papel realmente representa e do que é preciso fazer do quanto é preciso lutar para que essa categoria tão sofrida excluída marginalizada e também invisibilizada possa ser possa usufruir daquilo que é o que na verdade nos faz seres humanos que é a dignidade sem ela sem a dignidade nós ficamos reduzidos a nossa dimensão orgânica biológica e portanto a dignidade humana de toda a classe trabalhadora especialmente dos catadores e catadoras que são assim tão marginalizados a dignidade deles é a dignidade de todos nós tanto afirmar que somos seres humanos significa afirmar que todos os seres humanos têm dignidade Anderson agradeço muito sua presença aqui agradeço a minha equipe de produção o Zé Alfredo Carvalho a edição do Tiago Cavani a minha assistência aqui dos jornalistas Adriano e Érica Mêndola e agradeço sobretudo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento espero poder contar com esta mesma companhia nas próximas edições do Direitos na Rede muito obrigado e até breve você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar do Direitos na Rede